E aí, beleza mano, seguinte ó, trap do líder do jogo, round 6, squid game, green otaku, é aquele cara lá que tem uma máscara negra, então vamos conferir aqui né, trap do líder, maluco nem nome tem, é líder, foda-se Beijo minha mão Beijo minha mão E aí E aí E aí É, 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 é Sou antigo jogador vencedor Caralho, muito bom, véi, cara, gostei da beat, mano, muito bom, véi Cara, foi ele que fez a letra, não sei se foi a beat também, mas a letra e a edição Foi muito bom, velho Muito brabo, gostei, mano Trepe do líder Insano, velho